Tudo bem, vamos falar desse personagem que basicamente está se lamentando, né? É, porque não adianta você ser extremamente dominado pelo dinheiro. A situação, o perfeito é você dominar o dinheiro e não ser dominado. Quando você é dominado pelo dinheiro, o dinheiro ele vem ali te iludindo, você se sente cada vez mais poderoso e vai fazendo suas sacanagens, porque uma hora dá certo, mas uma hora também o boleto chega. Então, se está dando muito certo, depois algumas coisas vão dar erradas. E se você vacilou, o errado vai vir com força. E, né, é basicamente nessa teoria que chega o errado aí, o boleto, né, para todos que praticam seus tipos, né, de ilicitudes. A plataforma FTX foi uma, a gente está batendo aí quase um ano, né, da falência. E está aí o desenvolvedor, que é o SPF, todo mundo respeitava, gostava, olhava como um vitálico da vida, um CZ da vida. Do nada passou a ser o cara mais odiado, passou a ser o mentiroso, passou a ser o perseguido e vigiado. Porque, simplesmente, ele não venceu de grana a grana, venceu ele, né. Bom, entre aspas, ele diz que está falido, que usa tornozeleira eletrônica e diz também que é uma das pessoas mais odiadas do mundo. Isso é verdade? É. Tem como as pessoas confiarem nele? Tem. Mas vão quebrar a cara? A probabilidade é maior de quebrar a cara? Sim, porque você pega todo o histórico dele e vê, ó, esse cara é mentiroso. Plataforma quebrando, ele falando que não haveria riscos, que os saques não seriam bloqueados, que os clientes estão seguros. E o que aconteceu depois foi uma doideira. Muita gente prejudicada, saques bloqueados e falência. É, aí começou a vir a tona das sacanagenzinhas que ele, né, em especial, autorizava aí a equipe dele fazer com o dinheiro dos clientes. É, muita coisa louca. Agora, ele é uma das pessoas mais odiadas do mundo. Diz que está falida, evidentemente, não muito, né. Mas teve que pagar aí uma boa grana ao governo americano para poder ficar de boa, não é isso? Pagou uma boa grana ali para poder o juiz dar aquela aliviada para ele. Tem que usar tornozeleira, pessoa odiada, ninguém ali mais leva as palavras dele em consideração. E, segundo ele, falido. Tirando o falido, tá, ele é uma das pessoas mais odiadas do mundo e tem muito a pagar ainda. Até o próximo vídeo.